Olá gente linda da internet, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Simone Fortuna Faço BBC Borne ou Bonecas Quase Reais há muito tempo já O vídeo de hoje tá muito legal porque eu vou apresentar pra vocês Essa coisa maravilhosa aqui, ó Esse bebezico que tá procurando uma mamãe E eu tô encantada com ela Mas antes eu preciso dar um recadinho Olha pra lá, eu preciso enfeitar o meu recado Olha, ai gente, que coisa mais linda, meu Deus do céu Eu preciso dar um recadinho Se você gostaria de aprender a fazer essas coisas fofas aqui A ter uma renda sem sair de casa Ficar perto de quem se ama E trabalhando com uma coisa dessa aqui, gente Que é uma maravilhosidade na vida Eu tenho curso online de bebê reborn Onde eu ensino você a fazer um bebezinho reborn a partir do zero E o mais legal é que o meu curso online de bebê reborn Conta com o acompanhamento da professora Isso mesmo, eu dou acompanhamento pras minhas alunas todos os dias Pelo nosso grupo do WhatsApp Então se você gostaria, ó De aprender a fazer uma coisa linda dessa aqui Ser reconhecida profissionalmente Empreender sem sair de casa Entra lá no www.comofazerbebeerreborn.com Faz a sua inscrição Que eu vou tá te esperando do outro lado da tela Pra gente dar início aí, ó A uma transformação na sua vida Beleza? Agora sim, vamos falar dessa coisa fofa aqui? Pessoal, essa princesa Essa maravilhosidade Tá disponível pra entrega imediata Tá procurando uma mamãe Será que a mamãe dela tá assistindo? Fala assim Mãe, você tá por aí? Se você quiser ficar com essa coisa linda Essa coisa maravilhosa Continua assistindo o vídeo Porque eu vou explicar Como que você tem que fazer Mas a primeira coisa, claro Sempre é falar com o papai Mamãe ou o responsável Porque somente adultos Podem fazer compra, não é mesmo? Agora, vamos conhecer Essa coisa linda bem de pertinho? Vem com a gente! Fala sério, Famílias Fortuna O que eu faço com essa coisa maravilhosa? Essa princesa Essa coisa linda Tá disponível para entrega imediata Depois eu vou dar instruções de compra Lembrando que a compra Só pode ser realizada Pelo papai, mamãe Ou o responsável Maior de 18 anos Tá bom? Mas antes Vamos falar um pouquinho dela? Ela foi renascida por mim Através do molde Aurora Sky Que é assim Um escândalo Eu tô encantada com ela É um molde muito real E muito bonito Olha isso Antes de mais nada Olha que coisa mais linda Não parece um bebezinho sair da maternidade Ela nesse bebê com o porto Eu tô encantada com ela Vou tirar a chupeta pra vocês verem Olha a boquinha Que coisa mais linda Essa aqui é a chupetinha dela É da Nuke Branco e rosé gold É uma coleção nova da Nuke Ela vai pra casa com esse macacãozinho E com várias outras coisas Eu fiquei doida nesse macacão Que é escrito Mom, Daddy and Me Eu amo esse tipo de estampa Assim, bem minimalista Acho que fica a coisa mais linda O molde Aurora Sky Tem essa carinha aí Que vocês estão vendo Super realista E linda E ela tem braços e pernas inteiros Então ela fica a coisa mais linda Do mundo de body Vou colocar aí Pra vocês darem uma olhadinha A foto dela de body E se você quiser ver mais fotos Entra lá no meu Instagram Que é o Cifortuna Tudo junto Que lá eu postei várias fotos dela Vou mostrar pra vocês Os detalhes de pintura Dá uma olhada nessa mão Gente, nessa unha Olha só como é real E nada se parece uma francesinha Ela parece mesmo Uma unha de bebê crescendo E é assim Encantadora Olha a pintura da pele dela Super suave Porém muito detalhada Você consegue ver até As espinhas Do ladinho do nariz Os olhos dela São alemães Então são olhos De excelente qualidade Inclusive são usados Em próteses humanas Por isso ele tem Esse realismo tão superior Essa mãozinha dela Eu gosto muito Porque geralmente Os recém-nascidos Ficam com a mãozinha assim Sabe? Nessa posição Então assim Eu me encantei Com a mãozinha desse molde Achei ela a coisa mais linda Mais delicada Ela é muito fofa Assim Muito delicadinha Parece um bebezinho mesmo Olha No bebê conforto Não parece aquele bebezinho Saindo da maternidade Ela vai pra casa também Com essa faixinha E vai pra casa Com várias outras coisas Como eu sei que vocês vão me perguntar Essa faixinha aqui É da nossa diva Gisele Botelho O Instagram dela Tá aparecendo aí embaixo A Gi é maravilhosa Ela faz headbands E faixas vintage Pra bebês E pra bebês reborn E eu piro Nas criações dela Então o Instagram Tá aí Pra quem quiser Seguir a Gi Vindo pra cá Vou dar uma geral Nela Ela já vai pra casa De brinquinho Coisa mais linda Vai pra casa Com fralda descartável Uma madeira Com leite falso Vai pra casa De brinquinho Vai pra casa Com essa roupa Vai pra casa Com outra roupinha Escovinha e pente Certificado de adoção Guia de cuidados Uma caixa maravilhosa Com a foto dela Então assim Receber essa bebê Vai ser realmente Um prazer E se você tava procurando Um bebezinho reborn Mas não conseguiu Fazer sua encomenda comigo Eu vou deixar aqui No box de informações O link de pagamento Dessa princesa Pra quem quiser comprar Lembrando que a compra Só pode ser realizada Por maiores de 18 anos Pais e responsáveis Tá bom pessoal? Então precisa Avisar o papai E a mamãe Tá bom? O link de pagamento Tá aqui embaixo E assim que a pessoa Realiza a compra Um e-mail É enviado pra mim E aí a gente já começa A se falar Por esse e-mail E organizar né A ida dessa coisa linda Que já está pronta Então ela segue Viagem dentro De um diazinho útil Gente Então assim É só colocar na caixa Mesmo e enviar Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa princesa Tô tentando fazer Muitos bebês A pronta entrega Eu sei que é um pedido Do canal Se Fortuna Como eu já tô Bastante cheia De encomendas Agora tô tentando Fazer bebezinhos A pronta entrega Então fiquem de olho aí Essa coisa maravilhosa Que está procurando Uma mamãe Se você quiser ser a mamãe Dessa coisa fofa Avisa o papai e mamãe Ou o responsável Que o link de pagamento Tá aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Deixa seu like Se você quer sorteio No canal Se Fortuna Deixa seu like E faz sua inscrição Porque muito em breve Esse sorteio de bebê reborn Vai acontecer Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau Tchau